Pra ter de volta você E as palavras mais ouvidas Como nunca vão silenciar E as lembranças mais sentidas Não se apagam Pra minha mente é simplesmente Tudo o que eu não pedi Mas realmente devo ser O melhor que há em mim agora E pra sempre E o que passou, passou e agora Não posso parar Sei onde estou e o que bater Pra ter de volta você E as palavras mais ouvidas Como nunca vão silenciar E as lembranças mais sentidas Não se apagam Não se apagam Pra minha mente é simplesmente Tudo o que eu não pedi Mas realmente devo ser O melhor que há em mim agora E pra sempre E pra sempre Que triste agora Tá difícil de esquecer E as lembranças mais As lembranças mais sentidas E as lembranças mais sentidas E as lembranças mais sentidas E as lembranças mais sentidas Pra ter de volta você Pra ter de volta você Pra ter de volta você E as lembranças mais sentidas Por que será, não é? Como nunca mais sentidas E as lembranças mais sentidas E a senhora E a senhora E a senhora As lembranças mais sentidas Obrigado.